É por isso que eu vou te falar, avisa que eu digo outra vez Tinha um macaco, tinha um meiota, um dois rug e um G3 É por isso que eu vou te falar, avisa que eu digo outra vez A benita, a benita, só dois e por alto E sete e meia Vai, 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 vai Um bandido atirador velho preparado pra matar E vier que no Antares vai ganhar Jaca, 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 jaca Vamos, senhoras! Se liga que esse bonde é pesadelo Antares É por isso que eu vou te falar, avisa que eu digo outra vez Tinha um macaco, tinha um meiota, um dois rug e um G3 Cadê o Atariz? Cadê o Atariz? O ponte do Rodo? A pedido, a pedido, a pedido, dá dois e pôo alto E sete e meia, foi, 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 foi Bandido atirador feliz, preparado pra matar E vier que no Antares vai ganhar Jaca, 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 jaca Mano, sem neurose, desliga que esse bonde é pesadelo Antares Antares Os TADL e os Trescu nem tenta, mano Sem neurose